Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de... Estelares, pessoal. No momento que eu comecei a gravação, que eu ia me restaurar, eu ia me recuperar, nós sofremos uma declaração de guerra aqui dos nossos amiguinhos aqui, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer. Frota de 106 mil. Como que tá a estação aqui? Nós temos mais 58 mil. E, pra contrabalancear isso, a gente tem um Jugernoso. E tem uma galerinha aqui, né? Olha, eu acho que dá pra criar uma frota perto do Jugernaut, será? Vamos ver, pessoal. A gente tá preso. Eu não tô podendo me mover muito. Eu vou tentar construir aqui uma... É verdade, a frota da federação eu posso construir aqui, rapaz. Talvez. Talvez. Vamos lá, vai. Ahn... O Epic. Tira o bagulhinho aqui da minha tela. Seguinte. Vamos ver se tá tudo, né, feitinho, certinho. Projetar, nave de federação. Dá uma olhada aqui no Titã. Titã, basicão, padrão, encuraçado. Essa aqui mesmo. Podia usar o... Não, o Fura Tudo. Fura Tudo é útil do começo ao fim do jogo. Mas esses aqui não. Deixa eu dar uma olhada. Médium. Ó. Subtorn de fase. Ah, merda isso aqui. E o alcance dele é ridiculamente baixo. Mas se for pra atravessar a vida de vez, todo o resto é inútil. Então isso aqui seria mais útil ou menos inútil. Depende de como você encara. Olha, dá pra tentar fazer uma frota... Artilharia não, né? Extra large com o lançar raios. A gente já usou essa formação antes. Pode botar isso aqui, ó. Pra justamente defender de tiros e tal. Normalmente eu botaria uns negócios large aqui pra ajudar no tiro. Mas se for pra burlar completamente a vida... Então dane-se. A gente vai burlar a vida com estilo. Nave autocomplete. Nós vamos ficar o mais longe possível. Artilharia. Os dois são a mesma coisa, né? Autônomo sapiente. Sapiente não é uma boa ideia. Deixa o autônomo que tá bom. Propulsor. Tá tudo certo e tal. Beleza. Cara, o famoso só vai. Esse aqui vai ser naial. Fura tudo. Salvar. E nós vamos tentar criar aí uma frota de furatudos. Vamos ver se vai dar certo. Qual um dos grandes problemas, né? Deixa eu ver. Cruzador, federação, encoraçado. Fura tudo. Esse aqui mesmo. Pila, né? Dá pra fazer dois por vez. Vamos ver se a gente faz esses dois aqui. A gente cria uma frota. Vamos ver se o próprio Juggernaut consegue criar coisas e mandar pra cá. Inclusive, você fica aqui. E vocês tentam ficar aqui em cima. Pra entrar em órbita no Juggernaut. Beleza. Ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Qual que é o problema, né? Os impérios caídos, eles normalmente têm um trilhão de tecnologias dessas repetíveis aí que a gente tem. Então, as armas de lasers deles vão ser fortes. As armas de cinéticas também vão ser fortes. Tudo que eles têm vai ser muito, muito forte. Ih, caramba. Eles vieram mesmo 200k, velho. Tem jeito de fazer algo. Políticas. Vamos lá. A gente vai ter que botar essa economia aí pra usar. Política. Tá. Filosofia de guerra. Defensiva. Dá bônus? Não, acho que é doutrina de guerra. Mobilização rápida. Sem recuar. Defesa profunda. Tá. Disparos em território lar, mais 10%. É uma forma da gente se defender antes de atacar. Vamos ver se vai ajudar alguma coisa. O que mais? Tem também os editos. A gente pode dar um boost aqui de poder. Vamos ver aqui. Gases como combustível. Melhoria de escudos. É volátil. Munição volátil. Arma cinética. Manda ver. Tô usando bastante agora. Arma explosiva. Não tô usando. Armadura. Manda ver também. Não sei se vai funcionar agora, né? Porque já vai entrar na treta. Nanites. Velocidade de pesquisa. Medidas esperadas. Velocidade de construção de nave de guerra defensiva. Mais 100%. Aí sim. Ah, esse aqui. Disparo. Mais 40% no lar. É esse que eu tava procurando. Aprimoramento. Base estelar. Velocidade de construção. Plataforma de defesa. Coisa de... O que mais? Frota grandiosa. Capacidade naval. Manutenção de nave reduzida. É isso aí mesmo. Vamos reduzir. Vontade de poder. Tá. Acho que é isso. Vamos lá, pessoal. Subiu aqui o meu poder? 148k. Dei uma subida, né? Uma subida. Aí, caramba. Vindo um trilhão de caças. Tá. Eu consigo mandar alguém pra reforçar lá em cima? Consigo. Vocês também conseguem? Vamos lá. Vamos tentar fazer um xablau e destruir uma frota deles de cara aqui. Tentar usar o juggernaut. Cara, não deu nem tempo, pessoal. Nem tempo de eu voltar pra base pra gente respirar. Inclusive, nem fiz o teste de microfone pra ver se tá funfando. Sim, se tá funfando. Vamos lá, então, pessoal. Torcida, vamos soltar esse negócio aqui. Vamos ver o que vai dar. Então, estão vindo aqui as navezinhas deles. Dessa vez, eu não vou fazer aquele cinematográfico. Porque eu quero ver o que tá acontecendo. Corbeta já foi pro pau. Peraí, 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 peraí. Vamos com calma. É, os guerreirinhos lá vão guerreirar. Aparentemente, a gente tá na vantagem. Certo? Fuzileiros ali estão fuzilando. Lasers estão laserando. Aparentemente, a gente tá ganhando. Minha... Meus acertos. Eu tô acertando mais. Nosso dano no casco tá 140% de eficiência. O nosso dano no escudo tá... Na armadura tá 120. E tá. E no escudo, 108%. Nada mal. O nosso joggernaut tá ali atrás também, dando o bônus de coisa. Ah, ele quitou. Ele quitou. Chegou a galera aqui, ele vazou. Ufa. Tá, em teoria, a gente consegue tankar eles na defensiva. Eu perdi metade da frota, pelo visto aqui. Então, vou entrar em órbita. Vamos com calma. E você fica aqui. Dá pra dar um contra-ataque? Tem 100, 200 mil ali. Mais 104. Cara, eu acho que dá, hein? Só que aí eu vou perder meus bônus absurdos, né? De ataque e defesa. Hum. Vamos com calma. Vamos com calma, pessoal. Se eles quiserem vir, ótimo. Se eles não quiserem vir, ótimo também. Infelizmente, cara, eu tô muito preso aqui, ó. Não dá pra ir nem pra cima, nem pra baixo, pra lugar nenhum. Tá tudo fechado. O único caminho que a gente tem é pra frente. Certo? E a gente acabou de teleportar duas tropas. E essas duas tropas, né? Essas duas frotas, na verdade, elas vão estar aí. Ixi, ó, 95 mil. Essas duas frotas que a gente teleportou vão estar, né? Com o debuff. Vão estar mais fracas por causa do teleporte. Aí, prego de... Ok. Toma um paraíso e tal. Um monte de besteira, né? Resolução falhou, ok. E aí, ô Senado? Então, eu queria passar aquele bagulho comunista. Que... Não, eu tô viajando. Unidade galáctica. Que vai fazer, ó. Aqui, eu acho que é o bem maior. Carta de direito trabalhador. Maior que nós mesmos. Esse aqui que vai passar, né, galera, pros outros lugares. Ah, e aí, fi? Essa resolução não pode ser proposta por mais 2.872 dias. Um inferno. Peraí, trabalhadores, empregados, né? Não, isso aqui ninguém liga. Vou abaixar. Descendo a prioridade. Revogar estudos. Condenação. Tiã, que ninguém liga pra esse negócio. Proclamação de punição. Ninguém liga pra esse negócio. Revocar. Ninguém liga pra esse negócio também. Tira essas porcarias tudo. Ah, foco. Tempestade cinzenta. Mano, isso já acabou, velho. O que você quer focar com esse negócio? Também ninguém liga. Conselho Galáctico. Apenas uma pessoa. Seria bem interessante. Oh! Vixe! Ah, vamos botar uma pessoa só no Conselho Galáctico? Vamos! Olha isso. Embaixada Corporativa. Embaixada Corporativa. Embaixada Corporativa. É, o Aifu Corp tá mostrando aí que não veio pra brincar não, pessoal. O Aifu Corp, como eu falei, né? De algumas vezes. Provavelmente foi a nação mais forte. E na raça mais forte que eu fiz até hoje. Vamos lá, então, meus amigos. Tudo aqui, olha. Tudo desemprego. Que maravilha. Não sei nem o que eu faço aqui. Tá. A gente pode tentar criar uma frota adicional que vem lá de trás. Vamos dar uma olhada aqui. Frota de transporte. Transporte. Essa aqui, ó. Tá vendo? Troll Blood. Armada. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa com ela. E essa aqui vai ser, então, a... Federativa. E aí, Federativa? Tem líder pra botar? Agora vai ter, né? Eu quero alguém que... É, desce o sarrafo. Desce o sarrafo com o máximo possível, dane-se. Beleza. Como a gente tá no máximo, eu vou ver se eu consigo fazer daqui, né? Se ele consegue encher de coisa só pelo próprio Juggernaut. Vamos ver. Se ele vai encher na fila. Manda construir. Reforçar furado. 38 mil. Pá! Juggernaut. Você tá com a fila enorme? Eu acho que tá, hein? 21 naves. É... 2 de 30. Não sei se foi tudo por aqui. Espero que sim. Mas, enfim. Estamos aí. A... Resiliente armada. Destroyers, né? Depois a gente vê essa porcaria. Importante que a gente tá, né? Com um grande bônus de construção. Nael tem um grande bônus de construção. Pelo estaleiro espacial que a gente fez. E agora essas políticas que a gente passou. Olha só o tempo pra fazer um... É verdade. Peraí, 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 peraí. Tira aqui alguns. 21. Ah, era 21 mesmo. Tá vendo? Tira alguns aí. A gente vai precisar também de um... Cadê aqui? Forçar frota. Adicionar projeto. Federação. Titã. Tem que ter um federativo Titã, né? Senão não tem graça. Certo. E aí o resto você preenche ali tudo. Beleza. E reforça aí. Confia, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Colocou aí o... Peraí, fura tudo, fura tudo, fura tudo. Puts, acho que Titã tem que vir lá do estaleiro. É. Tem que vir lá do estaleiro. Então não vai vir, não. Furaçado. Peraí, tá... Ele nem fez. Fura tudo, fura tudo. Dois por vez. Não, nem tentou fazer, né? Que bom. O jogo percebeu que não dava pra trazer. Bom, que bom. Aí eu tenho que reforçar isso aqui também, né? Se possível. Vamos tentar reforçar tudo de tudo. Lá se foi toda a nossa grana, todas as nossas ligas. E deixa construindo aí, ó. A federativa já tá com 17k. Lembrando que a gente tá, né? Com um grande bônus pela defensiva que a gente tomou aqui. Se eu sair desse território, a gente vai se lascar bastante. Então, será que eles estão... Hum... Estão sim. Passando ali por cima. Deep Space Flotilha. E aí eles chegam ali em cima e começam a encher o saco, né? Inclusive, ó. Nossos amiguinhos aqui estão colonizando. Vamos ver se os outros amiguinhos ali estão sendo úteis. Patético ainda, né? Deu treta? Tá chegando. Seguinte. Estaleiro. Encuraçado. Dá pra fazer titã separado, sem precrescente. Faz benefício, dane-se. Faz um encuraçado comum. Depois a gente faz mais uma frota aí. Fiquei bastante tempo, né? Com essas três frotas. Pelo jeito, não vai virar mais pra sempre, não. Ah, 97. Mais 50 e poucos. Não, 5 mil. Em teoria, ele mandou tudo pro ataque. Eu acho que eu posso dar um xablau aqui, sim. Três. Pera aí. Um, dois, três, o três. É... Tá meio zoado, mas... Dá pro gasto. Dá pro gasto. E você, fi. Fica aqui atrás. Só zoando. Inclusive, vou mandar você aqui pra ajudar. Pode ser? Fala, fião. Você vai ser o grupo 4. Lá vai. Confia, pessoal. Au. Primeira frota tomando pau. Juvenal. 20 mil. Vixe, já é Elvis. Pegando agora. Minhas tropas ali também morrendo tudo. Maravilha. Ó, fala... Tá vendo? Falam que é inútil. O bichinho que atravessa as armaduras de curto alcance. Aí, ó. Matou um monte de coisa. Chegou aí. Porque eu posso não ir até o inimigo. Mas o inimigo vem até mim. Aí a gente atira o negocinho que atravessa direto, né? A armadura. E dá dano direto na vida. É bem legalzinho. Tem um raiozinho melhor. Só que você tem que achar daquelas nuvens. Aí você nem sempre acha elas. Mas sim. Elas seriam melhores aí. Vai lá, ô navezinhas. Acaba com esses caras aí. Tá matando nada, hein, véi. Tá fugindo tudo. Wunderbar. Certo. Tem uma galera aqui. Esses caras. Onde eles foram? Estão perdidos. Tá. Tá. Então, peraí. Temos um, dois, quatro. Você continua ali, ô juguernoso. Vai construindo aí os negócios aí dentro do território com todos os buffs. Tirador e A de combate sempre. Créditos. Tá. De economia. E o que sobrou aqui dos meus transportadores? 600 mais 400. É, quase nada. Junta aí. Quanto tem de defesa? É, aqui então, mas... Quanto mais a gente descer junto, menos a gente vai perder. Então, tá valendo. Isso aqui, pessoal, dá um vassalo bem interessante, né? Porque vai ter as construções especiais dos impérios caídos. Teoria, poderia ser um cara bem fortão. Ou, né, você fica com eles, porque vai ter algumas construções que você não pode nem construir. Hum, tá bem bosta aqui, hein? Mano do céu. É uma colônia isso aqui. Tá, ali, acho que acabou de fazer. Maravilha. E mesmo assim, tem 500 malucos ali. Vai xenomorphs. Causem medo. O importante é isso. Causar medo. Tira eles do campo. Comida de emprego, se precisa. Hum, o bem de consumo tá no máximo, né? Duração de dito. Seguinte. O inimigo. Tá vindo por ali. Não sei se ele vai conseguir atravessar. Não sei se meus aliados vão conseguir fazer alguma coisa. Ó, peraí. E Freis Flotilha. Tem 100 mil chegando, hein, pessoal? 100 mil passando aqui dos territórios, pra ir lá pro YouTube e tal. Muito chocudiado. O planeta tem sido securado. O planeta, peraí. O planeta decidiu encerrar seus estados e associação fungo comunista filiado. Independência e Najlax Nation. Foi alguma rebelião isso aí? Independência e Najlax Nation. Mediadores ali embaixo. Olha, não sei o que é isso, não. Já vai ter que vir em contatos aqui e procurar ele. Então, tira os primitivos, tira os caídos, tira os outros. E vamos lá. Independência e Najlax. Patéticos. Aqui, ó. Pontinha azul no meio do nada. Literalmente. Tá do lado da baleinha. Peraí, do lado da baleinha? Foi uma rebelião que você sofreu, baleinha. Ah, talvez seja um primitivo que... Que acabou de entrar na corrida espacial. Ou seja, né? Não tem a mínima chance de sobreviver, mas tudo bem. Grupo 1 sobreveu uma galerinha? Sobreviveu. Tá. Tá lá na baleia? Sério? Tá. Então, peraí. Grupo 1 dá pra tentar. Repuro aí. Inclusive... Eu tinha feito um cara... Que eram esses aqui, né? Então, peraí. 1. Junta com esse. Pronto. Vou. E... Deixa eu ver. Não pode reforçar a frota. Por quê? Força tudo. Cadê a treta? 200 mil. Alguma coisa entrou ali e já morreu, né? Tá. Pegamos a coisinha deles? Pegamos. Então, 2, 3, 4. Quer saber? Todo mundo segue... 2. 2 vai levar todo mundo. Vai ser uma coisa só. E... Pra cima ou pra baixo? 3 mil ali e pouco. Pouca gente. Aqui fecha o caminho. Aqui... É tipo... Nessa central. Vai atrapalhar bastante o inimigo. Vamos lá, então. Vai. Inclusive... Chega aí. Venha juntos. Versa a sensação. Independência é receber o estado associado. Pan Galáctico entende. Ninguém liga, cara. Inclusive... Deixa eu te perguntar. Você quer virar um vassalo aí e não encher o saco? Cadê o Independência e o Najlaxo aqui, ó? E aí, fi? Você tá hostil? Não dá pra chamar eles pra nada, né? Tá. Tá. Enfim. Temos uma frota aqui refazendo, né? Se reconstruindo. Espero eu. Deixa eu ver. F10. Cruzadores e tal. Na fila. Peraí. A federativa tem aqui. E esses caras da... Hum... Estão tudo no Jogernal, tá vendo? Pira tudo isso aqui. Peraí. Se o jogo não entender onde vocês estão. Será que não dá, não? Jogo, entenda. Você não tá no Jogernal. Você tá aqui, ó. Tá do nosso lado. Por favor. Reconstrua. Não podemos reforçar tudo. Ah, inferno. E deixa o Boomer ali. Ah, tá, né? O jogo tá achando que não dá, então não dá. Recurso escasso. Cristais raros. É. Eu gastei pros Edito. Pronto. Satisfeito? Não enche o saco. E aí, fião? Já tomou ali o negócio? Tem... Aparentemente. Uma. Tazistas potencial opciônico. Parabéns pra eles. Agora mata tudo. Peraí. Uma. Duas. Três. Vamos baradear esses planetas. Eu duvido que vai ser tudo colônia. Essa aqui é colônia do Império Caído. Mundo Gaia. Não, não. Essa aqui é melhorzinha. Tá vendo? Centro de afluência e tal. São construções especiais que eles têm. Tá vendo? Singularidade. Classe não sei o quê. Produz 250 de energia. 250 de energia, né? As cidades dos Impérios Caídos são absurdas. Absurdas, absurdas. O que mais nós temos aqui? Vamos para o Ezo. Deixa eu ver aqui. Ele produz manutenção 10. Dá 20 moradias, 20 conforto. Isso aqui talvez eu tire. Ó, produz 50 bens de consumo e tal. É tudo assim. Eu só não sei onde está a população dos caras. Tem uma sumida aí, né? Esquisito. Mas vamos pegar... Cara, todos os mundos deles são Gaias. Isso que é da hora. Uou! 3.500. É, rapaz. Foda. Outra coisa. A gente tem que ver aí a população deles, né? O que a gente vai fazer? Se a gente vai expurgar tudo. Pera de empregos. O boas deixam eles aí. Planetária. Também nosso. Tem alguém vindo aqui encher o saco? Não, né? Só que contar com o meu território e o meu, o meu, o meu. Pera. É tipo o domínio total, assim, que nem aquela última guerra lá mesmo? Deixa eu ver uma coisa. Vamos supor que eu fizesse. Dá. Eita, priula. Não, mas eu não quero a minha capital aqui, não. População. Não tem ninguém. Tem 10 empregos. Tracopocian. A gente tem que ver o que a gente vai fazer com essa espécie aí. Tracopocian. Aqui, ó. Eles são diárido. Vamos lá. Eles têm pontos de rasgo. Menos 2. Então eles são mais fortes, são melhores do que o normal. São adaptativos, dóceis. Tolerância de ambiente hostil é maior. Interessante. Engenharia. São bons pesquisadores. Isso não me interessa muito. Experiência de líder. Isso não me interessa nada. Ah, dano de exército e defesa. Mais 50%. Por isso que é tão ruim de pegar esses caras aí. Olha. Definir o direito deles. Cidadania. A gente vai assimilar. A gente vai dar o dom psíônico pra eles. Eu vou usar ele de alguma forma aí. Talvez eu altere uma coisa ou outra dele. Mas eu não sei se dá pra alterar, né? Porque eu não posso tirar, tá vendo? Não posso tirar nada. No mínimo a gente pode usar eles como defensores, né? Às vezes militar. Comida. Comida é legal. Deixa o bichinho aí. A partir do momento que você chega com umas naves e começa a bombardear uns mundos Gaia. Tá certo que eles são um império caído, forte pra caramba e tal. Mas você chega com essas naves aqui. Nessa estética. Começa a bombardear com bombas nucleares. E erradicar tudo que eles têm de defesa e tal. Eu acho que caberia, né? Um questionamento, aquele momento assim de reflexão interna. Pra você se perguntar. Hum. Será que a gente é o pessoal do mal? Nessa pergunta aí. Que deve ficar na cabeça deles. Bom, se morreram esses carinhas aí, ninguém liga. A gente tem gente sobrando nos outros mundos. A gente manda aqui. Popula tudo. Já era. Deixa eu ver aí. Forças em trânsito. Pelo menos uma das nossas frotas está entrando. Fuleiro lá enchendo o saco. Mas sim, deveria estar entregando aqui pra cima. Entendi porque não veio. Tem nada no caminho. Nada, nada, nada. Você tá com 38 mil. Realmente se recusa, né? Construir mais coisa. Convite para pacto comercial. Esses na jaques aí estão fazendo amizade com nossos inimigos, hein? Inclusive, será que a gente pode falar... Vamos tentar conter os impérios caídos? Deixa eu ver. Solução. Corro galáctico. Formar em pé e tal. Mercado. Tempestade cinzenta. Não. Não tem. Vai com calma aí, Fih. Cento e nove... Aê, laia. Os caras sempre vêm encher o saco pelo buraco negro. Peão. Não dá pra ficar nesse negócio, nessa lenga-lenga aqui pra sempre não. Como é que tá aí? Dois mil de defesa. Não tem nem chance de invadir. Três mil. Tá caindo. Bem rápido até. E aqui nós temos... Mil e quatrocentos. É. Tá derrubando rápido? Tá. Podia derrubar mais rápido? Podia. Não sei se eu conseguiria ela ali. Tá com bastante atrito. Definir status quo. A gente pode pedir uma paz. Enquanto ele, né, foca nas outras coisas, né? Nos outros alvos. A gente poderia pegar uma paz, sim. Outra coisa. Pegou ali um território. A gente teria que pegar de volta também. São quantos? Onze mil? Ah, não. Minha tropa fuleira atira. Vai lá, fi. Ah, eu consegui. Por algum motivo, tá aceitando agora. Atenção da baleia tá aceitando. Vai mandar construção, encuraçados e tal. Manda ver. Finalmente, mano. Finalmente. Ó, mega estaleiro. Mega estaleiro também vai fazer um monte. Ixi, fechou, velho. Fechou. Manda ver. Dois mil. Ali já daria pra pegar, mas eu quero pegar sem perder meu exército inteiro, né? De preferência. Sem portão L em algum lugar. Mega estrutura. Qual a mega estrutura da vez aí, fi? Ah, construção mega estaleira. Tá fazendo, né, o mega estaleiro dele ainda. Créditos energéticos aumentados. Condivida escudo, por que não? Treta. Nossa frotilha bem bosta ali, pegando ali os... Negocinho de volta. Beleza, lembrando que a gente ganha um bônus de defesa no próprio território, né? Então se a gente ficar aqui, talvez a gente consiga defender. Vamos ficar por aqui mesmo. Ó lá, chegando a galera. Ó as corvetas. Ó os bichinhos chegando. Boa. Qual foi a treta agora? Cento e poucos mil. Aonde? Meu! Não! Juggernaut! Não morra! Peraí, peraí, peraí. Dois. Corre, mano. Peraí, dois. Não corre. Ah, essa merda aqui realmente fechou meu caminho. A frota já era. O Juggernaut quase já era. Ele pode recuar? Não. Três, dois, um. Droga. Eu perdi o Juggernaut? Pilha da mãe. Minha fábrica de front-line. Consegui até fazer um estrago, mas... Pilha da mãe. Eu não posso perseguir o maldito. Olha que ser... Escroto. Fecha aqui também. E aí é aquele lugar, né, que eu tava bombardeando. Ó, 130 mil já. O lugar que eu tava bombardeando ficou livre. Opa. O que é isso, né? Isso aqui, ó. Ah, outro. Peraí. Aqui, vamos ver. The Shroud. Benefício moral do exército, felicidade, manutenção de nave. Tá, vai. Pega o mais fácil, como sempre. E aí, 15 mil? Tem que pagar pedágio, viu? Pra usar esse portalzinho nosso. Inclusive, eu devia fechar minhas fronteiras com vocês. Não sei se tá fechado. Ficar fronteiras. Ninguém vai ficar passando aqui. Eles fecharam com... Todo mundo fechou fronteira comigo. Aí eu vou lá e tá tudo aberto, né? Inclusive, rivalidade aqui com os comunistas. Só porque sim. E... Não dá pra fechar ainda, né? Tá. Deixa eu ver. Tem esses caras aqui de baixo também, ó. Devia fechar automático, né? Quando o inimigo fecha com você, devia aparecer um pop-up, alguma coisa falando. Seus inimigos terminaram a trégua. Fecharam as fronteiras com vocês. Vocês gostariam de fechar também as fronteiras? E aí você, né? Daria seguimento. Tá, 2 mil chegando. Acaba com esses caras aí, beleza. Aqueles caras foram lá embora. Beleza também. E vamos continuar o bombardeio. Vamos ver como que tá aqui. Brother. 600. É, até chegar aqui a gente consegue pelo menos tomar. Cara, esse sistema aqui parece pouca coisa, mas são três, né? Planetas num sistema só. Então, bastante coisa que a gente vai ganhar aqui. Necessidade de arma cinética, armadura. Armadura sempre vai ser útil, mesmo que a gente comece a se mover aí pro lado de energia. Desemprego e tal. Tá, faz benefício, dane-se. Mesmo que a gente vá pro lado das energias, não tem problema nenhum. A gente pode usar armas, né, de... Quer dizer, armaduras até o fim dos tempos. Vamos lá, fi. Pega aí o brother. Eu sei, velho. Eu sei. Eu queria fazer o maior que nós mesmos pra não ter que ficar lidando com isso. Isso. Certo. Sarrafo descido. Com sucesso. Pronto. O carinha fugiu. Ah, os carinhas geneticamente alterados, hein? Beleza. O planeta é nosso. Você ajuda ali. Esse aqui, Nael. Recruta aí, velho. Faz um... Dá pra fazer, não? Aí, faz uns xenomorphs aí pra ajudar. Pronto. Já temos uma base, né, de produção. Produção? Rapaz. Produção, sim. Produção, sim. Pera lá. E dez. Federativa, por exemplo. Estação 1 Jian. Hum? Estação espacial. Hum... Ali, ó. Tava fazendo lá de trás. Boa. Boa, boa, boa. Inclusive... Vamos ver se tem ancoragem. Angar, umas armas. Estaleiro. Coragem, maegue, velho. Estaleiro. Estaleiro. Ajuda aí. Estabilidade baixa. Foi em 1 Jian. Justamente aquela colônia que a gente pegou, né? Não tem muita coisa boa aqui. Mas beleza. E aí, eu bombardei 3 mil... Nossa! Eu tirei a galera de lá. Cagou tudo. Normal, normal. Bom, estamos aqui em Broda. Em Broda. Colonizar a gente pode vir, né? Por desemprego, por exemplo. E a gente pode pegar, justamente, né? Os empregados. Então, manda uns robôzinhos. Manda uns escravos aqui. Se adapta a qualquer lugar. Muito bom. O que mais? A Zan é Gaia, né? Mundo Gaia pode qualquer coisa. Vale tudo. Inclusive... Vou pegar uns caras aqui, uns adeptos. Para reinar, né? Para os cargos superiores. E pronto. Plum. Beleza. Mundinho aqui, ó. Vai estar funcional. Totalmente funcional. E dá para reparar essas estruturas. Espera, isso aqui é fabricador dimensional. Ele produz um pouco de tudo, né? Isso aqui também produz um pouco de tudo. Ah, manda aí, velho. Constrói tudo. Depois a gente vê o restante. Aqui não dá, não? Beleza. Whatever. Tem alguns recursos ali que a gente pode usar. Tem uma fornalha. Não é uma fornalha. Não, tem um negócio de defesa. Posso fazer... Sei lá. Só para dizer que tem alguma coisa aqui. E o restante, né? Está sendo assimilado, né? Processado. Para aprender o dom psionico. Depois a gente vai ver o que a gente vai dar de direito para esses caras aí. Ah, tem aqui, ó. Planeta Brother. Planeta Sister. É, Sister morreu. Isso não é um bom sinal.